Uh! ... ... ... ... ... .... O DJ vem prazer, molequinho, Eva tudo já só tem um pontinho, A gente vem queindo eu quero ver, cioza esse palestino vale para ofiabooouu o Vem, vem, vem aqui dançar também Vem, vem aqui dançar também Achei a loucinho, vem, quebra de ladinho Vem, muda de ladinho P-p-p-p-p, só não pode parar Achei a loucinho, vem, quebra de ladinho Vem, muda de ladinho Vem, 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 vem O DJ vai dar um reiquinho É pra tudo, não sou do bondinho A gente me quebra, não quero ver Disse por isso, vai levar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-a-t-v-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Não pode parar 3 3 3 3 O som não pode parar Uau!